E aí pessoal, beleza? Ontem eu fiquei de passar uns vídeos, vou passar rápido aí Três coisas, no máximo quatro coisas que podem acontecer se você Se a máquina estiver perdendo força, tá certo? Existe três coisas que podem acontecer da máquina ter esse problema Tá certo? Da máquina passar a perder força E até estancar, apagar fogo, tá certo? Primeiro item, é aquela que você vai puxar Tá trabalhando e vai tá trabalhando De repente você pega uma coisa mais pesada Você vai puxar ali e exige da máquina ali mais força Aí a máquina vai, apaga o fogo, você restanca e tal Aí você volta, liga novamente e ela pega Às vezes não, tá certo? Isso geralmente é filtro de combustível Às vezes é entupimento do tanque pra linha Às vezes o tanque sujo, geralmente máquina mais antiga Que não foi lavado tanque Essas coisas, tá certo? É... O que é que você tem que fazer? Dá uma olhada Porque às vezes, se for sujeira Ela vai chegar até o filtro Tá certo? Dificilmente ela vai passar pra bomba Aí você tem que fazer primeiro Dá uma olhada no filtro, vê o tempo de troca Talvez pode ser até o tempo de troca também Eu tô falando isso pro pessoal que é mais novo aí E às vezes se enrola com esse tipo de coisa Porque às vezes não tem aquela experiência É obrigado a ser sem mecânico Mas é obrigado Ou seja, não é obrigado Nada é obrigado Mas aí você... O bom seria se você entendesse um pouco de cada coisa Elétrica, mecânica, hidráulica Pra você ficar ligado Dá um problema na máquina Você sabe o que é que vai fazer Mais ou menos Pra evitar até uma quebrada pior Uma coisa pior Quer dizer, antes de começar o problema Você já dá aquela parada Já vai dar uma olhada Já evita outra coisa Outra coisa que pode ser Se ela não tá apagando o fogo Tá perdendo força Tá diminuindo Pode ser o filtro do... O filtro de ar obstruído Tá certo? Às vezes dá no painel Às vezes não Pode tá quebrado o sensor Tá certo? Aí que você tem uma olhada Beleza? Dá uma olhada nesses itens aí É, às vezes Tá perdendo força também E tal Tá fumaçando Pode ser... Pode ser a bomba Pode ser o... Pode ser a turbina Tá certo? Dá sempre uma olhada Às vezes é uma fumaça Meia branquiçada Porque às vezes é bico Mas às vezes Sai aquela fumaça Mais preta Geralmente é turbina A gente tem que tá ligado Nessas coisas É... Outra coisa Pode ser bomba Pode ser pressão da bomba Tá certo? Pode ser pressão da bomba Vamos dizer, no braço Tá certo? Aí sendo pressão da bomba E turbina Ela não vai... As vezes apaga o fogo Às vezes não Se for bico, né? Bico dá a bomba E se for... É... Se for... Bomba Ela não apaga o fogo Dificilmente ela vai apagar o fogo também Ela vai diminuir a força Tá certo? Filtro também Filtro de ar Ela vai diminuir a força Mas nunca apaga É muito difícil Tá certo? Então essas coisas Você tem que tá ligado Vocês que estão aprendendo ainda Tá certo? O pessoal Tem muita gente aqui Que sabe disso O pessoal tá no canal com a gente aí Nossos amigos aí E outros não, né? O pessoal tá começando e tal Não tem aquela base ainda Não tem aquela informação Deixa eu passar só um negócio rápido aqui Da máquina Pra você ver assim Negócio de pressão Essas coisas Beleza? Que aí você vai ver O que é que o cara vai fazer Se você já souber mexer na máquina Você vai lá e vai ver Vai testar cada um braço Vai testar a concha Vai testar a esteira Tá certo? E vai saber qual que tá perdendo força Mas isso você tem que saber O KPA De potência De cada De cada De cada coisa Tá certo? Das duas bombas Geralmente são duas bombas Tá certo? Deixa eu mostrar aqui Beleza? É Aqui Verificar Desempenho da máquina Certo? Ok É Aqui é outras coisas Tem nada a ver Com o que a gente tá fazendo Falando Tá certo? Velocidade do motor Total É Deixa eu ver aqui Tá? Deixa eu baixar aqui Pra gente ver Pra gente ver Pra gente ver Pressão da Pressão da saída Da bomba 1 Beleza? Pressão de saída Da bomba 1 Deixa eu ver aqui Deixa eu acionar aqui Você vê só O quanto muda Tá certo? Ó Já mudou pra 41 40 Mas aí ó Ó Tá certo? Então você vai testar a concha Tá certo? Vai testar a concha Vai testar a braça Vê Você vai lá Fecha ali Ó Tá certo? Fecha bem Ela vai dando Ela vai dando o resultado aqui Ó Ó Deixa eu parar aí Parei um pouquinho Ó Deixa ela parar aqui Viu? Parou Ó Olha como diminuiu Tá certo? Ó Dá um pouco de foco Ó Agora ela aumenta Ó Tá certo? O KPA dela Tá certo? Então O que é que acontece Em alguma Tem a segunda bomba Tem uma outra bomba Mas é a mesma coisa Eu tô só passando pra vocês verem aí Beleza? O que é que acontece aí? Se você souber o KPA exato De uma máquina dessa Você vai ver ali Se ela vai tá Na hora que você forçar ali Abrindo Ou fechando Ou andando com a esteira Ou Andando pra lá Ou pra cá Ela vai dar o KPA dela Aí você vai saber Qual KPA acerta Se você já souber O da máquina Tá certo? Então o que é que acontece? Você vai testar a lança Aí você vai abrir toda Vai fechar toda E vai segurar ali Que é pra ela dar estoque Que estoque Quando para tudo ali Você fica segurado ali Ela fica como se estivesse Escavando Tá certo? Aí vai ver Se ela tá com a pressão baixa Isso é pra bomba Beleza? Então é o que eu tinha pra passar Tá certo? Então O que eu prometi nessa parte aí Pra quem tá aprendendo Espero que vocês tenham Tenham aprendido alguma coisa E é bom A gente sempre tá ligado nisso daí Quando aprender máquina Tente chegar perto dos mecânicos Tente perguntar Se informe Tá certo? Que é pra gente Na hora que tiver um problema Você vai lá Já Já tá atualizado Já sabe ali Já não quebra uma máquina Você já para ali Já evita um problema maior Que às vezes no começo Você parando E você já evita Ao invés de quebrar um parafuso Você já quebra 10 Ou vai quebrar uma peça aí Grande Que vai ser caro Beleza? Então um abraço aí pra você Que Deus abençoe a todos vocês aí Muito obrigado Por vocês estarem aqui Tá certo? 5.600 e um pouquinho aí De amigos Um abraço